Daí, pode vir outras substâncias na receita de controle especial? Vem lá um controle especial juntamente com o antibiótico. Aí, nesse caso, o que faz? Ah, posso dispensar só um ou não dispenso nenhum? Essa receita, ela está prescrita de maneira indevida. Então, se você dispensar o antibiótico ou se você dispensar o controle especial, você está fazendo uma dispensação errada, né? Está errado, porque na porta I344, ela não fala sobre isso. Aonde que fala sobre isso? Lá na RDC 21 de 2011. Ela traz que pode ser prescrito qualquer medicamento junto com o antibiótico, desde que não seja de controle especial, tá certo? Então, se você for dispensar um ou outro, ou antibiótico ou controle especial, então dispense os dois, porque dispensando um também vai estar errado. O que muitas farmácias fazem é pegar a primeira via para o controle especial e a segunda via para o antibiótico, tá? Lembrando, está fora da legislação, tá bom? É difícil ter problema com a vigilância referente a isso? É difícil, mas está fora da legislação, tá? É difícil ter problema com a vigilância, tá?